O brasileiro está votando não em Jair Bolsonaro, mas para atirar o PT, só que existe um outro inimigo tão ou mais perigoso. Quer saber quem é? Vem comigo! Olá, bem-vindos novamente ao canal do Coronel Pelissari Analisa. E hoje a gente precisa abordar alguns movimentos que foram percebidos na semana passada. Vai parecer teoria da conspiração, mas eu quero que vocês atentem para o que vai ser falado agora. Bom, primeiro nós tivemos a matéria fake, certo? É uma matéria fake, não a reportagem, aquilo ali, aquilo lá sequer é jornalismo, na Folha de São Paulo, falando sobre o impulsionamento de propaganda política por parte de empresários em favor de Jair Bolsonaro. Logo depois, teve aquele aoê tremendo por parte da campanha de Fernando Haddad, do PT, e fizeram aquele escarcel. Entraram com um monte de ação, querendo caçar a chapa de Jair Bolsonaro. Isso é desespero, é desespero. E, claro, obviamente, o TSE abriu uma investigação. Até aí, é normal. Até aí, fora a canalice da Folha de São Paulo, daquela matéria que não trouxe uma prova até agora, já faz uma semana e até agora não foi colocada uma prova, um documentinho, um papel, uma conversa, nada, né? Fora essa canalice aí, está tudo dentro, estaria tudo dentro do jogo de uma eleição, como qualquer outra eleição, não é verdade? Entretanto, nós tivemos, fizemos um vídeo aqui, uma publicação no Globo, no blog do Lauro Jardim, a respeito de que a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, estaria ou faria a oposição, caso Jair Bolsonaro viesse a ser eleito presidente. Bom, então, o que está chamando a atenção? Está chamando a atenção exatamente este vídeo, que foi feito no quadro, pela Ordem, no jornal da Rede TV, pelo jornalista Reinaldo Azevedo. Assistam. E agora aqui eu vou lhe falar de Maquiavel, do homem que melhor pensou política. Eu vou lhe falar de bastidores de política. Ministros dos tribunais superiores, estão dizendo o seguinte, isto servirá de um elemento de contenção para Jair Bolsonaro. Tudo vai bem? Tudo caminha bem? A democracia estará funcionando a plenos pulmões, sem confusão, sem nada? Esta resolução vai ficar dormitando lá no TSE, esta investigação. As coisas vão sair do controle? Em vez de governar o Brasil, nós vamos promover guerra de todos contra todos, não sei o quê? Aquilo vai ser relembrado. Então, olha só o que ele fala. O que ele fala? Que ele até comete um ato falho, né? Ele ia falar STF e ministros, né? Ministros, coloca no plural, ministros das Cortes Supremas. Mas todo mundo sabe, o Brasil inteiro sabe que a fonte do Reinaldo Azevedo é o STF e é um ministro específico, chamado Gilmar Mendes. Todo mundo sabe. Tanto é que hoje ele não tem mais a audiência que ele tinha, porque ele virou um defensor estranho do PMDB, virou um defensor estranho do PSDB, ele virou um defensor estranho do establishment. E é este o grande perigo que nos ronda. Porque o Brasil, o Brasil, ele está votando contra tudo isso que está aí. É claro que ele personifica em Jair Bolsonaro essa sua intenção, essa sua pretensão enquanto povo de mudança do establishment. Mas o establishment não vai sair tão fácil. Não vai sair tão fácil. Quando o PT estava com o seu projeto de poder em andamento, durante 13 anos, ele acabou colocando a maioria esmagadora dos ministros do Supremo Tribunal Federal indicados por ele, partido. Hoje, o que nós temos, devido a uma fatalidade, que envolveu o ministro Teori Zavascki, nós temos o ministro Alexandre de Moraes, que quebra essa contínua indicação de vários ministros. Uns, inclusive, foram aposentando no meio do caminho. Então, tudo isso faz parte, faz parte de uma estratégia da esquerda na América Latina. Você se apodera do Executivo e aparelha o Judiciário, tornando refém o Legislativo, porque o Legislativo você não tem muito controle. É o poder, por excelência, que representa o povo. A gente dá pouco valor para o Legislativo no Brasil, mas é ele que representa o povo. Entretanto, houve o imponderável. Tivemos o impeachment, olha o Legislativo, tivemos o impeachment da presidente Dilma Rousseff e agora, nessas eleições, no primeiro turno, houve uma mudança tremenda. Mais da metade do Congresso Nacional mudou. É o imponderável. É o imponderável com o qual o establishment conta, porque eles fizeram uma reforma, o establishment fez uma reforma política para eles ficarem no poder. Entretanto, o povo, que é muito mais inteligente do que os políticos ou os engendradores políticos, o povo lavou, varreu. Está varrendo o PT, está varrendo a esquerda, mas está varrendo também o establishment. Entretanto, o establishment ainda está aí. E ele possui as suas principais trincheiras aonde? No judiciário, no aparato legal do Brasil. É por isso que a gente vê aquela manifestação da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd, e essa manifestação dos ministros do Supremo Tribunal, dizendo que essa investigaçãozinha, sem vergonha, sem prova nenhuma de impulsionamento da campanha, usar como uma espécie de chantagem em cima de Jair Bolsonaro, caso ele venha a ser presidente, fica ali como uma espada sobre a cabeça dele para controlá-lo. Eu não sei que tipo de controle é esse, mas não é bom. com certeza não é bom. Ao fim e ao cabo, o Brasil vencerá. Porque nós teremos o Executivo, que não tem problema nenhum de projeto de poder, ele quer sim aumentar a liberdade do povo, nós temos um Congresso que pensa do mesmo jeito e temos apenas agora um judiciário que deverá vergar-se a tudo aquilo que vier de postura legislativa. Eles vão querer fazer tudo para segurar. Raquel Dodi, ela vai embora em setembro do ano que vem. Já será uma, é uma trincheira que irá cair. É questão de tempo. E questão de tempo também a mudança dos ministros. Acreditamos até que Gilmar Mendes, que já está com todos os seus negócios em Portugal, a sua faculdade e tudo mais, tudo o seu já está em Portugal, deverá também pedir aposentadoria. Talvez Jair Bolsonaro não indique apenas dois novos ministros, indique três. E quem sabe nessa esteira o Lewandowski também se cansa, vai embora, são quatro. Aí nós vamos ter o equilíbrio dentro do Supremo Tribunal Federal. No final, o Brasil vencerá. Tá bom? Se você gostou, inscreva-se, dê o seu jóia, compartilhe e toque aí nas notificações para ser avisado. E por favor, coloque as suas observações, os seus comentários aqui no canal. Tá bom? Muito obrigado e continue conosco.